Alegria Alegria Vem amor a hora é essa Cantar com emoção Com emoção A dor na sua está em festa É os açores da grande atração Heroína e guerreira Heroína e guerreira E o mundo inteiro em classe Nasceu onde? Nasceu na vida minha Quem tem? O berço do samba se criou Valmora da senhora Que sedução marcou um gol No coração maneia o samba Suas paixões Vitória e glória Valmora da senhora Que sedução marcou um gol No coração maneia o samba Suas paixões Vitória e glória Vem! 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 Vê todo mundo sambar, nossa gente te amar E ser feliz A raça conta a sua história Lula de glória, o povo é sua raiz Vem, prendendo atrás de nós Vem, canta belas canções Tu és exemplo de liberdade No canal dessa cidade Poculhões em amor Teus assoares brilham Vem no balanço da bateria Que contagia Poculhões em amor Teus assoares brilham Vem no balanço da bateria Que contagia Poculhões em amor É o da Suares brilham Vem no balanço da bateria Que contagia Poculhões em amor Vem no balanço da bateria Vem no balanço da bateria Vem no balanço da bateria Vem no balanço da bateria